Você tem visto a repetição do número 7? Você sabia que esta é a forma que o seu anjo tem de se comunicar com você? Então vem comigo neste vídeo e descubra qual é a mensagem que o seu anjo quer lhe transmitir. Números de anjo 777 Mantenha a paciência e foco. Todo o universo está fornecendo para você energia e força. O anjo número 777 é uma mensagem de que você tem os anjos e mestres trabalhando ao seu lado, ajudando-o a manifestar abundância positiva e oportunidades auspiciosas em sua vida. Você está sendo recompensado pelos seus esforços anteriores e pelo seu trabalho bem executado. Essa sequência de números é uma mensagem de parabéns de seus anjos e dos mestres ascensionados. Eles estão muito satisfeitos com o caminho que você escolheu seguir e oferecem-lhe ajuda e orientação. Sua conexão clara com os anjos, arcanjos e mestres ascensionados está garantindo um forte canal de comunicação e você está recebendo a orientação divina a cada passo do seu caminho. Invoque os seus anjos sempre que sentir necessidade de ajuda e apoio, pois eles sempre estão com você. Você é encorajado a continuar em seu caminho atual. E aí, você gostou dessa mensagem? Tem a ver com você? Comenta aqui! Também deixa aquele like e inscreva-se no canal e vem comigo para esse rolê cósmico em LaCache. Eu sou o outro você!